Olá, meus queridos. Estamos na São Domingos, residência, e viemos surpreender uma pessoa muito, mas muito especial. Agora vou-me esconder, porque ela ainda não me pode ver. Dona Carmina, ouvi dizer que gostava muito de conhecer, assim, uma pessoa da SIC. Quem é que era essa pessoa? Gostava muito, muito de conhecê-la, assim, na abriga. Porquê? Porque era uma rapiga toda jetosa, toda bonita. Olhe, vai a calhar que eu hoje tive uma companhia muito especial na viagem para cá. Ai, pois tive. Quero ver quem foi. Quero ver quem foi. Olá, dona Carmina. Está boa. Está boa, minha querida. Ai, a senhora também. Muito obrigada. Assim que é cada tradição. Ah, acho que deixe-me sentar aqui à sua beirinha. Acho que isto aqui é muito bonito. Tem umas instalações maravilhosas. E tem uma vista que é mal que fez. E como é que a senhora passa aqui o tempo? Passo bem. Graças a Deus passo bem. Graças a Deus. Faz alguma atividade? Tem amigas? Tenho cá muitas amigas. Muitas amigas. E as amigas gostam todas de mim. A senhora é uma querida. Como é que não vão gostar? Onde é que andam as suas amigas, dona Carminda? Olha, aqui está a luta. Aqui está a luta. Olha lá, está boa. Venha cá. Venha cá dar-nos um beijinho. Então, está boa? Tudo bem. Então, a dona Carminda é uma senhora especial aqui. A senhora é uma nossa utente muito especial, não é? Estamos muito bem. Ela ajuda muito os outros utentes. É, sim, senhora. Muito amiguinha, não é? Cuidados. É. Então, agora vou jogar dominó com ela e já venho. Boa. Está bem? Está batuteira. Ai. Veja bem. É batuteira. Eu ouvi dizer que ela ganha sempre a jogar dominó, é verdade? Um bocadinho de batuteira. Eu vou tirar a prova, vou fazer a prova de novo. Vamos lá. Não, não tenho o número 12. Nem o número 4. Nem o número 4. Nem o número 3. 3 tenho. Tem? Então pode jogar, porque eu não tenho. Boa. Foi um empate. Vamos agora mostrar a capela. Ah, vai mostrar. Vai mostrar a capela. A capela. Então, vamos. Realmente, que linda. É, muito bonita. Ai, que é tão bonita. É, muito bonita. Estamos, sexta-feira, estamos missa às 5 horas. E estamos, vamos cá outra vez ao Torço, quarta-feira. Vamos rezar um bocadinho as duas. Vamos rezar. Vamos rezar. Esta sala é muito agradável. É, é muito agradável. São aqui os trabalhos manuais, as dinâmicas. Ah, tudo, tudo. Ah, boa. Ai, vou tomar a nova sala em bola. Distraírem-se aqui. Então, este é o ateliê. Onde é o ateliê? Este é o ateliê. Estreco só é que eu faço. É, faz tricô. Eu faço estreco. Olha que giro. Esta vai ser para quem? É para aquela mina alões. Andor, violeta. Andor, andor. Minha querida carmina. Obrigada por este maravilhoso passado ao seu lado. Adorei. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Gostou deste dia? Gostei muito deste dia. Vai ficar para sempre no seu coração? Vai ficar para sempre no meu coração. Aí em casa. Quem sabe se não é o próximo a ser surpreendido. Obrigada. Obrigada.